Por que a gente acredita em fake news? As fake news, as notícias falsas, se tornaram um problema sociopolítico real do nosso tempo. Não que elas sejam uma novidade, mas a gente identifica as fake news, a circulação de fake news hoje, como um grande problema sociopolítico. As fake news decidem eleições, as fake news já são apontadas pela OMS como as causadoras de um dos principais problemas que a gente vai enfrentar nesse século. Um dos quatro maiores problemas de saúde pública que a OMS prevê para o século é a falta de vacinação. Portanto, o retorno de doenças que já estavam erradicadas pela vacinação em massa e diante de novas doenças, como a própria pandemia que a gente está enfrentando agora, a resistência de muitas pessoas a se vacinar, ou porque a vacina vem da China, porque a vacina traz um chip que vai modificar seu DNA, seu cérebro, porque vai te matar, porque é um plano governamental internacional ou de empresas para te vender vacina, ou para te matar, ou para te controlar, ou para te botar um chip, ou para alterar sua mente. Tem, circula fake news de todo tipo, mas, se a gente pensar bem, o problema não é que circule fake news, o problema é que as pessoas acreditem em fake news, porque até então, só circular fake news e ninguém acreditar não gera problema sociopolítico nenhum. Mas, circular fake news e as pessoas acreditarem, a disposição das pessoas a acreditar em fake news é que gera um grande problema sociopolítico, um grande número de pessoas. Então, se coloca uma questão filosófica importante. Por que a gente acredita em fake news? Qual é o atrativo da fake news que faz com que a gente acredite nela? O problema que a gente construiu na história do Ocidente é uma imagem de humano, que é assim, um humano essencialmente racional e consciente. Como isso nos caracteriza, enquanto humanos, mais essencialmente, mais propriamente, fosse a capacidade de raciocinar a razão e a consciência, o processamento racional e consciente de dados. Uma lida racional e consciente com a gente mesmo, com as outras pessoas, com o mundo. E aí, como a gente acredita nisso, que talvez seja a grande fake news do Ocidente, a ideia de que o humano é plenamente racional e consciente, a gente fica surpreso, fica chocado, cada vez que a gente vê uma circulação de fake news, e as pessoas acreditando. Aparece um cara no WhatsApp da família, um vídeo qualquer de um cara que você nunca viu, com uma roupinha qualquer, dizendo, não, porque eu sou médico autodidata, químico autodidata, e eu descobri a cura para o Covid. A pessoa, nossa, esse cara sabe tudo. Não, porque eu sou ligado a uma empresa de vacinação, e descobri que a vacina bota um chip no cérebro. E a galera, nossa, bota um chip no cérebro. Aí na eleição, se tal partido ganhar, vão destruir a nossa família, vão ensinar a criança a ser gay, vão botar uma madeira de piroca na creche, vão fazer não sei o que, se tal partido ganhar, um cara que não tem casa vai ser colocado dentro da sua casa, dentro da sua sala, para morar com você. Um monte de coisa que não faz o menor sentido, se você pensar do ponto de vista racional. Mas as pessoas acreditam, estão prontas para acreditar, e brigam com você se você disser que não é bem aquilo. Então a gente vive chocado, surpreso, como as pessoas acreditam em fake news, porque a gente acredita, por nossa vez, numa ideia que se construiu ao longo da história do Ocidente, de que o humano é plenamente racional, de que o humano é caracterizado mais essencialmente pela razão e pela consciência, e que processa dados de maneira racional e consciente. Como se a nossa lida com as coisas do mundo fosse assim, a gente recebe uma informação e a gente processa racionalmente se essa informação faz sentido dentro de um encadeamento lógico de argumentação, e a gente compara isso com todas as evidências disponíveis sobre o mundo e sobre a realidade. Combinando assim um Aristóteles, lá na Grécia Antiga, que diz no início, logo da primeira frase da metafísica do Aristóteles, diz assim, o humano tem por natureza o desejo de conhecer, conhecer a verdade, conhecer a realidade tal como ela é. Ele diz, a gente tem o desejo por natureza de conhecer. E o iluminismo consolidou isso, com a ideia de que a nossa lida com as coisas do mundo é racional, como se quando a gente recebe uma informação, nossa atitude mais natural fosse o processamento racional daquela informação. Será que ela faz sentido dentro de um encadeamento lógico? Ela bate com todas as evidências que estão disponíveis sobre o mundo e sobre a realidade? E aí a gente tomasse uma decisão de acolher ou rejeitar aquela informação. Isso é uma grande ilusão. Vocês sabem que as minhas referências para pensar as questões do mundo, da vida e da existência, são outras. É uma outra tradição que vem à tona com Schopenhauer, Nietzsche, Freud, MD Magno, os psicanalistas. É uma ideia de que nós não somos justamente essencialmente caracterizados pela razão e pela consciência. Nós somos essencialmente caracterizados pelo desejo. E isso muda tudo. Isso muda tudo e ajuda muito a gente a compreender vários fenômenos reais que acontecem na vida real e que com a ferramenta da razão e da consciência, de um humano racional e consciente, a gente não entende, fica chocado, fica batendo de cara na parede. Então, se o que nos caracteriza mais essencialmente é o desejo, é a pulsão, é uma força desejante que fica exigindo satisfação, isso significa que nós não temos uma inclinação natural para o conhecimento da verdade tal como ela é, para o conhecimento da realidade tal como ela é. Nós não temos uma inclinação natural à verdade. E, outro ponto, a nossa lida com as informações, com as coisas do mundo, com a vida a princípio, não é de cara racional e baseada na razão e na consciência. Pelo contrário, é uma lida afetiva e desejante. A nossa lida com as coisas do mundo, a realidade que se constrói para nós, tem a ver com o nosso desejo, com as nossas fantasias, com as nossas ilusões, com os nossos afetos, com a rede de afetos que se construiu para nós ao longo da vida. Ao longo da nossa vida, através de exemplos, de palavras, de gestos, de relações afetivas com muitas pessoas, com as primeiras pessoas que cuidaram de nós, com toda a rede de afetos que está ali envolvida, os positivos e negativos, com os exemplos que vão se inscrevendo na nossa rede de afetos, que vão nos afetando positivamente e negativamente, posteriormente com as relações que a gente estabelece na escola, no trabalho, com os nossos ídolos, com os nossos companheiros de religião, se a gente frequenta alguma religião, com os nossos líderes religiosos. Todas essas relações afetivas e desejantes que a gente vai estabelecendo com as pessoas vão construindo para nós uma série de ideais de eu, ideais de quem a gente quer ser e quem a gente não quer ser. Contribuem também muito para isso as mídias, tudo que a gente vê, os desenhos, as séries, as novelas, aquela identificação que vai rolando, positiva e negativa, com certos personagens de desenhos, de séries, de novelas, as propagandas que circulam por aí o tempo todo e vão já nos ensinando certos ideais de o que devemos e podemos e queremos ser, e certos ideais do que não devemos, não podemos, não queremos ser, tudo isso vai formando para nós uma espécie de ideal, do que nós queremos ser e do que nós não queremos ser. Quando uma informação chega para a gente, nossa primeira maneira de lidar com ela não é racional e consciente, não é o processamento racional que vai decidir, de acordo para ver se aquilo entra bem num certo encadeamento argumentativo, para comparar aquilo com as evidências que se tem da realidade. Não, aquilo bate em primeiro lugar nessa rede afetiva, compondo com esses afetos e esses ideais do que nós queremos ser e não queremos ser, de maneira que se casa ali com o nosso desejo, se atiça, se bate no nosso desejo, a gente já tem uma propensão enorme a acreditar, e ver que caramba, é isso mesmo. Nossa, então com certeza, se vier a vacina, vão botar um chip na minha cabeça, se tal partido ganhar a eleição, vão botar um cara que não tem casa dentro da minha casa, vão destruir a escola do meu filho, um monte de bobagem, mas por quê? Porque a nossa lida com a informação, com o mundo, com a gente mesmo, com as pessoas, não é a princípio racional, é a princípio desejante, tem a ver com o que a gente deseja, com o que a gente deseja ter, com o que a gente deseja ser, com o que a gente tem a ver com os nossos desejos mais íntimos, de prazer e de poder. Então, aquilo que nos promete, que promete ao nosso desejo, uma sensação de prazer, de poder, de satisfação, nisso a gente está propenso a acreditar de cara. A gente não tem como a tradição ocidental construiu, com essa imagem de que a gente é essencial, essencialmente, racional e consciente, a gente atrela a isso, a ideia de que nós somos naturalmente inclinados, orientados para a verdade, para a realidade. Se a gente pensa com Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Endemag, nos psicanalistas de maneira geral, que no nível mais fundamental da nossa mente, o que há não é razão e consciência, mas é desejo, pulsão, força desejante, que fica exigindo satisfação, que fica exigindo um poder absoluto, que fica exigindo um prazer absoluto, um gozo absoluto, logo, nós somos muito mais naturalmente, se é que se pode falar assim, orientados para a fantasia, porque o desejo sempre põe, sempre traz consigo a fantasia da sua realização, a fantasia da sua satisfação. Portanto, somos seres fantasistas. Toda a nossa realidade, tudo aquilo que nós chamamos de realidade, é irremediavelmente misturado com fantasias, com projeções fantasiosas, que se faz de nossa parte na realidade, porque a nossa própria lida com a realidade, não é de um aparelho que serve para conhecer a realidade, tal como a tradição construiu, não é de um aparelho de conhecimento, de um aparelho que serve para encontrar a verdade das coisas. O nosso aparelho está orientado para o prazer, para o poder, para o gozo, de maneira que a própria noção de realidade, que já se construiu para nós, já é toda atrelada, já é toda correspondente, já corresponde, de alguma maneira, aos nossos desejos e fantasias mais fundamentais de poder e de prazer, tanto como espécie, tanto como pessoa, singular. Portanto, na verdade, a resposta é bem simples, essa conta é bem simples. Nós acreditamos em fake news, porque não somos seres essencialmente racionais e conscientes, com um aparelho psíquico voltado para o conhecimento da verdade e da realidade, com um pendor, com uma inclinação, com uma orientação natural para a verdade e a realidade. Pelo contrário, somos seres desejantes, e por que desejantes, temos uma inclinação natural muito maior, ou pelo menos uma inclinação muito mais forte, no sentido da fantasia de satisfação dos nossos desejos. Uma orientação muito mais forte em direção ao prazer e ao poder, e não à verdade e à realidade. Isso é muito fácil de verificar com um exemplo simples. Como é que a gente trata a desilusão? Como é que a gente fala de desilusão? A gente trata de uma maneira negativa. Quando a gente se desilude, se fosse pelo ponto de vista de um ser racional, consciente, orientado naturalmente para a verdade, seria uma coisa positiva. Seria para ligar para um amigo, olha, poxa, aconteceu uma coisa maravilhosa, sofri uma desilusão. Quer dizer, estava iludido e agora não estou mais, estou vendo a verdade e a realidade. Mas como é que a gente lida? Como é que bate na gente uma desilusão? A gente fica triste, chateadíssimo, sofre para caramba, aí liga para um amigo chorando, poxa, sofri uma desilusão terrível, vem me consolar, e o amigo entende, te consola. Por quê? Porque nós somos muito mais voltados para a fantasia, para a ilusão, do que para a verdade e para a realidade. Nós adoramos ilusões. Nós adoramos fake news. Logo, é isso.